Estamos de volta com o Bande Cidade, hora das informações do esporte. Quartas de final do Campeonato Catarinense, hoje é noite de decisão com os jogos de volta que definem quem vai para as semifinais da competição. Duas partidas começaram às 7 horas da noite. No estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, os Juventus enfrentam o Marcílio Dias. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Marcílio, que joga pelo empate para ficar com a vaga. A partida está no primeiro tempo, placar fechado em 0 a 0. Também já estão em campo Brusque e Joinville no estádio Augusto Bauer, em Brusque. A partida também está no primeiro tempo, placar fechado em 0 a 0. E no primeiro jogo, a partida terminou empatada em 2 a 2. O Brusque tem a vantagem do empate para se classificar. Os gols dessas duas partidas você confere ainda hoje, amanhã, melhor dizendo, na edição do Jogo Aberto SC. Também, mais tarde, tem a Chapecoense enfrentando o Ercílio Luz, na Arena Condá. Primeiro jogo tem o empate. Se der empate de novo, a Chapecoense fica com a vaga nas semifinais do Campeonato Catarinense. Às 8h30 da noite, o Havaí enfrenta o Próspera na ressacada. No primeiro jogo, com 6 expulsões, o Havaí venceu por 1 a 0 e joga hoje pelo empate para ficar com a vaga nas semifinais. No Campeonato Catarinense, são 6 partidas sem levar gols e 8 jogos de invencibilidade. E, curiosamente, a última vez que o Havaí sofreu gol foi no empate em 1 a 1 com o Próspera, na sexta rodada do Estadual. Outra marca zurra na competição é que foram 6 jogos na ressacada e nenhum gol sofrido. Mas nem por isso o Leão espera um confronto fácil na noite de hoje. O técnico Claudinei Oliveira tem dois desfalques certos, Wesley e Getúlio, expulsos na confusão do jogo de ida. Uma equipe que tem uma marcação forte, que não deixa o adversário jogar. O Havaí venceu por 1 a 0 o primeiro jogo e na ressacada pode perder de até um gol de diferença. Já o Próspera precisa vencer por dois gols de diferença para avançar a semifinal. São mais de 90, 95 minutos que a gente tem total condição também de reverter essa vantagem. E o Próspera também tem desfalques. Os atletas Swellington, Eduardo e Lastra e o técnico Paulo Baier, todos expulsos na confusão após a derrota para o Havaí. Quem comandará a equipe hoje será o auxiliar técnico, Luciano Almeida. A Havaí Próspera entra em campo hoje, às 8h30 da noite, na ressacada. E aí, torcedor, quem avança a semifinal? Só reforçando, cobertura completa das semifinais das quartas de final, melhor dizendo, do Campeonato Catarinense, você confere amanhã com a Cacau Coraza no Jogo Aberto SC. Em Ibirama, no Alto Vale, um projeto tem levado música para idosos do município. O sistema é simples. A pessoa pede a música que gosta e a recebe no celular. A pandemia da Covid-19 mudou o dia a dia de todos, principalmente dos idosos. Senti muita falta, foi de abraço e de dançar, né? Porque eu gosto, sempre gostei muito de dançar. Enquanto a saudade do contato físico aperta, um abraço chegou em forma de música. Em Ibirama, foi implantado o projeto Canta Pra Mim, onde os músicos voluntários gravam um vídeo cantando a música preferida, oferecendo a quem fez o pedido e a canção é enviada diretamente no celular do idoso. O projeto Canta Pra Mim, ele veio de uma conversa com uma voluntária da cidade de Blumenau, no qual ela já faz o projeto Canta Pra Mim nas ILPIs. E aí eu pensei, por que não trazer para Ibirama? E a ideia do projeto, o intuito do projeto é o quê? É encurtar o distanciamento, né? E levar um pouco mais de alegria para esses idosos diante desse cenário que nós estamos vivendo. A dona Leonor, mais conhecida como Lola, de 75 anos, foi uma das participantes e escolheu a música Chico Mineiro, do Tonico e Tinoco. Aí veio uma foto dizendo assim, Manoel, você faz uma música Chico Mineiro, eu disse, faço de bom coração, de todo amor e carinho. Aí foi uma senhora chamada Lola, eu disse, mais especial ainda, porque a Lola leva o nome da minha mãe, Eleonora Carvalho. Então, fizemos, deu uma coisa muito legal. Me relembrou muito a minha infância, a minha mocidade. E eu cantava com uma irmã minha. Então, cada vez que toca essa música, eu lembro da minha família e da minha juventude, né? Quando eu era mais nova. Ela conta que se emocionou ao ouvir a música. Sou sincera a te dizer, eu chorei quando eu recebi aquela música assim que eu fiquei escutando, sabe? Foi muito emocionante. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade. Vem aí o Jornal da Bande, fique ligado. Para você é uma ótima noite, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até amanhã. Tchau. Tchau.